Bom, aqui é um violão de Anini, 1989, ano de fabricação, que eu estou transformando de 6 cordas para 7. Então o que foi feito? Deixa eu tirar esse grampinho primeiro daqui. Aqui, foi feito o seguinte, se pegou o braço, se cortou ele no meio, e se fez essa longarina aqui para aumentar o tamanho dele, para acomodar a 7ª corda. A longarina de 1.3 milímetros. Aqui, foi feito uma escala nova e tal, furação para a 7ª tarraxa. E quando estiver mais pronto, eu vou postar outro vídeo para mostrar com as cordas já e tal, funcionando tudo bonitinho com o manto figurino.